Vá num cabeleireiro, num esteticista Mas o dia inteiro, vinda de artista Saca dinheiro, vai de motorista O seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior candaia Vai pra balada, dança batistaco Com a sua tribo até de madrugada Ruguguezinha, buguezinha, buguezinha So mu filé Ruguezinha, buguezinha, buguezinha Tem o que quer Ruguezinha, buguezinha, buguezinha No croissant Ruguezinha, buguezinha, buguezinha Suquim de maçã Buguezinha, 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 buguezinha Vai pro Calerê, ô! Luiz Percista Vai o dia inteiro E tá de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gangaia Vai pra balada, dança, bate, estaca Com a sua tripa até de madrugada Quem é? Buguezinha, 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 buguezinha É ela mesmo, só no filé Buguezinha, 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 buguezinha Tem o que quer Buguezinha, 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 buguezinha No croissant Buguezinha, 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 buguezinha Zucchini, maçã Buguezinha, 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 buguezinha No samba de terreiro Ela é passista Rala o ano inteiro Como diarista Vai pro pagode azar o baterista Mas pega o orkut e é do vocalista Quem é? Pobrezinha, 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 pobrezinha Só toma café Pobrezinha, 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 pobrezinha Nem calo no pé Pobrezinha, 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 pobrezinha Banana, maçã Pobrezinha, 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 pobrezinha Só anda de vã Pobrezinha, 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 pobrezinha Pobrezinha, burguesinha, pobrezinha e burguesinha Pobrezinha, burguesinha, 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 burguesinha Valeu, tais! Que beleza, tais! Oh, burguesinha!